Vozes do Pago? Oi, galera! Vamos que vamos, então! Nós somos Vozes do Pago Previvendo as tradições Levando o Rio Grande Antigo Para todos os rincões Somos resquícios da história Que o tempo não apagou Também somos o Minoano Que nas coxilhas soprou Também somos o Minoano Que nas coxilhas soprou Nós somos Vozes do Pago Cantando fogo de chão A chaleira cascou preto A cuia do chimarrão Cantamos rios e cascatas Também a serra e fronteira E o sorriso enfeitiçado Da chinoquinha faceira E o sorriso enfeitiçado Da chinoquinha faceira Oh, sorriso lindo Oh, sorriso lindo Esse se chama Pago Sul Temos na alma o Rio Grande Esse chão hospitaleiro Somos gaúchos felizes Porque somos brasileiros Somos gaúchos felizes Porque somos brasileiros Feliz e alegria sempre